Fala com o Matente aqui, o primeiro tenente Tiago Henrique, e nesse vídeo eu quero falar com você que é militar temporário. Eu quero te dar, cara, três dicas aqui com relação a dinheiro, com relação a sua saúde financeira, pra que você não cometa nenhuma cagada, beleza? Então vamos lá. Primeira dica que eu quero te dar. Você tem que entender que você é um militar temporário, você não é um militar de carreira. Muito cuidado com o que você faz com o seu dinheiro. Você ainda não tem instabilidade, cara. Você vai ser mandado embora depois ali de oito anos. Então muito cuidado pra que você não gaste demais o seu dinheiro, pra que você não gaste com coisas fúteis, coisas que não tem valor. Cara, quanta coisa eu já vi, né? Soldado, cabo gastando dinheiro com um monte de coisa, né? E daqui a pouco, cara, depois de oito anos, passa o serviço militar do cara e o cara sai e muitas vezes não tem nenhuma habilitação. Quantas vezes eu já vi isso? Então lembre-se, você é um militar temporário, o seu tempo de serviço é de no máximo oito anos. Nesse período, se você for uma pessoa inteligente, o que você vai fazer? Cara, o segundo bisu aqui que eu vou te passar, é isso que você vai fazer. Você vai investir no seu futuro. Segunda dica pra você, invista no seu futuro. Então de repente, faça uma faculdade, faça um curso técnico, invista num material pra você estudar pra um concurso, tá? Faça um empreenda com a sua esposa, tá? Ou com alguém da sua família, inicia um negócio, como eu já vi vários militares fazendo, né? E o cara, depois de oito anos, saia e ia trabalhar no próprio negócio dele. Então invista no seu futuro. Não fique ali os oito anos, cara, né? Achando que você é de carreira, achando que você tem estabilidade, achando que, pô, você pode ficar gastando seu dinheiro, porque você vai ter pro resto da vida e não é assim que funciona, tá certo? Então, segundo grande bisu que eu te dou, é esse, é invista no seu futuro. E o terceiro bisu aqui é que você fuja de dívidas, fuja de cheque especial, fuja de facilidades, tá? Viva a sua vida dentro da sua possibilidade, investindo no seu futuro e já criando bons hábitos financeiros. Então, já se acostuma ali a reservar, né? Mesmo que seja na poupança por enquanto, tá? Já se acostuma a reservar 10, 15% do seu salário todo mês. Então caiu o salário no dia primeiro, pega 15%, 10%, joga na poupança. Fuja de facilidades, fuja de esquemas aí, de pirâmides, dessas coisas que ficam falando que você vai ganhar 2% ao dia, vai ganhar 50% ao mês, isso é furada. Se ganhar dinheiro fosse tão fácil assim, combatente. Se fosse tão simples, ah, coloque mil reais aqui e receba 500 reais por semana. Se fosse assim, cara, ninguém precisa trabalhar, tá? Então muito cuidado, porque eu já vi muito militar cair nesse tipo de coisa e ir pra vala, tá certo? Então, três bisuzinhos rápidos aqui com relação à sua saúde financeira pra que você não cometa nenhuma burrice. Cara, se você tem alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais conteúdo, posso trazer mais conteúdo com relação a isso também. Beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.